Agora essa eu adoro, gente. Quem aí não sabe o que é a usurpadora? A usurpadora. A usurpadora. Novela conhecida, inclusive que vai entrar no catálogo do Globoplay no dia 15 de novembro, tá, gente? E essa daí, olha, do lado esquerdo é a Gabriela Spanik, super famosa, né? Por viver a Paulina, a Paola Bracho na novela. E essa do ladinho dela é a Daniela Spanik também. São irmãs e ela já teve o prazer, são bem parecidas, né? Já teve o prazer também de interpretar algumas cenas com a irmã, inclusive ali vivendo as gêmeas em a usurpadora. Tá sabendo tudo, hein? Tô sabendo tudo das gêmeas. Tati Machado, você nunca nos decepciona. Mas assim...